E aí meus amigos, beleza? Beleza! Fiz aqui a montagem, ok? Já botei os capacitores ao lado Já fixo com silicone para eles não ficarem soltos, tá? Mas possibilitar também, por ser um acetato de silicone Possibilitar outro técnico futuramente Vim substituir para uns mais novos, ok? Então aqui já foi feito, tá? Retirei aqui o primeiro dissipador Encontrei transistores originais do aparelho, ok? Eles não estão com problema, ok? Só eu achei aqui esquisito Porque esses resistores telewatch Eles já foram substituídos, os branquinhos, né? Então, mas ele está todo original Está com os limitadores, tá? Que ficam ao lado Isso é para evitar esse circuitinho aqui É para evitar que entre em alta corrente Os transistos de potência, tá? Está tudo original aqui A gente vai recapiar, ok? E possivelmente esses transistores a gente troca Uma questão de segurança, ok? Então está aqui Mas pessoal A vida não é... A vida pode ser tudo de bom, de belo Com sabor de caramelo, né? A gente deseja isso Para o pessoal tenha Tem sabor de caramelo Tem sabor de caramelo Mas nem a vida é tudo de caramelo Mas eu vim ver aqui, ó Essa placa está sem limitador Vou ter que refazer esse circuito aqui Tá? É por isso pessoal Se vocês vão comprar equipamento de segunda mão Pede para que o técnico avalie Pede... É... Antes de adquirir o equipamento Pede ao cliente abrir o equipamento Pelo menos que você te bata uma foto E envie essa foto aos seus técnicos Para eles avaliarem, ok? Está sem transistor aqui Ok? Está uns transistor mudados aqui Está sem circuito nessa parte Entende? Está sem circuito Aqui vai um circuito também Dá trabalho Aí quando o técnico Demora com o equipamento de vocês Não culpe o técnico não, tá? No meu caso Eu sei que eu estou Última leva que eu estou pegando aí De 2016 Tem muita coisa, bicho Que eu estou encontrando pepino Em frente de pepino Porque o problema vem Já de muito tempo E quando você resolve fazer o trabalho Ao zero O trabalho da lata mesmo Do zero Aí quer fazer um trabalho Bonito, né? Você que quer você faz Você tem que começar do zero Verdade? E remontar isso Por exemplo Aqui está faltando Componente Como aqui embaixo também Então vamos tirar a nossa Prova dos set Virar o equipamento Aqui A outra placa Falta esses componentes todos Falta transistor Falta limitador A gente vai ter que refazer lá A gente não pode deixar assim Ok, pessoal? Então eu só peço paciência Que a gente faz o serviço Pra ficar bom Tá? E aí tem que refazer mesmo E eu digo pra vocês Que vai comprar equipamento Segundo a mão Tome um máximo cuidado Aqui Máximo cuidado Que em vez de vocês Comprar uma coisa boa Vocês estão comprando Uma bomba Ok? Vou ter que refazer Esse circuito todo Ok? Esses são O vídeo parcial Do PM A restauração Eletrônica Do PM 5000 A G Info Eletrônica Do São Vintage Ao Profissional Agradece A sua visualização Muito obrigado